Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você que acompanha o nosso Brasil Urgente na tela da banda de imagens que circularam o Brasil, imagens que o Brasil Urgente mostrou ontem para Campinas e região geraram um enorme debate na internet, geraram um enorme debate na sala de aula, geraram um debate entre mães, pais, estudiosos do assunto. Vamos falar sobre a violência escolar com dois casos registrados na cidade de Campinas, dois flagrantes absurdos, dois flagrantes absurdos que o Brasil Urgente mostra para você, fazer imagens feitas com telefone e celular pelos próprios alunos. Eu disse ontem isso aqui no nosso Brasil Urgente, dá a impressão de que é tudo combinado e que esses alunos se alimentam da violência, se satisfazem com a violência. O Brasil Urgente volta nesse tema, tema importante, que o senhor e a senhora que estão aí do outro lado, certamente, tem pais, mães, estudantes também acompanhando o nosso Brasil Urgente, inconformados com essa onda de violência nas escolas. Esse caso aí me chocou em particular, porque além de ter agressão, são cinco meninas contra uma, né? Cinco meninas contra uma. Meu Deus do céu, olha o som aí, foguinho da violência. Minha nossa, isso aí é terrível. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. O aumento dos casos está preocupando os especialistas, daqui a pouco tem a fala de um deles aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Vem comigo aqui, nessa sexta-feira, hoje é dia 16 do mês de maio de 2014. Você pode participar, dividindo informações com a gente, lá no Facebook, facebook.com.br, rodrigo.salomon.790. Pode participar também pelo Twitter, é o twitter.com.br, rodrigo.salomon, simplesmente arroba rodrigo.salomon, para você marcar o nome. Pode seguir lá as páginas do Twitter, do Facebook e fazer o seu comentário. Daqui a pouquinho, aliás, são várias as participações dos nossos telespectadores, que mandam mensagens, que fazem o registro na página. Mas desde ontem eu tenho recebido aqui dezenas de mensagens, de gente comentando as imagens da briga e falando, entre outros assuntos aqui também, da questão envolvendo a administração pública. E como tem problema, hein? Como tem problema. Faça-me o favor, hein? Olha, daqui a pouquinho também tem uma informação que o Brasil Urgente traz para você. Esse caso aí foi inusitado, hein? O cara entrou para furtar uma loja de carro. Aí você imagina, entrou na loja de carro, vai roubar o quê? Vai roubar carro, né? Ele, de fato, roubrou. Só que roubou carrinhos em miniatura, velho. Roubou carrinhos em miniatura. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade de Campinas. Essas são imagens do nosso Edson Silva. Esse aí é o suspeito, é? Esse aí é o suspeito? O suspeito ainda chegou a perguntar para o Edson Silva.